Eu quero saber qual tipo de tatuagem é essa. Eu faço muito colorido. Eu quero uma tatuagem com o curry jelly. Eu quero dizer que eu gosto muito de falar em russo também. Onde você está? Eu sou em Rússia. Eu sou em Ucrânia. Eu sou em Ucrânia, mas depois... Eu sou em Ucrânia. Eu quero ir para a Ucrânia. Oh! Você fala italiano? Você pode falar italiano. Eu gosto muito desse lugar com os turistas e com as pessoas. Você fala inglês? Sim, inglês. Não tem problema. Você fala inglês? É inglês também. É muito bom. Você fala inglês? Você fala inglês? Eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês. Isso é inglês. Mas eu moro aqui. E aqui tem muita gente. Tem muita gente. Filipe. É muito bom. Você fala inglês? Você fala inglês? Eu quero ir para a Polícia. Eu quero ir para a Polícia.